Música Foram iniciadas hoje as inscrições para o Enem 2008, o prazo vai até o dia 30 deste mês. Os alunos podem fazer a inscrição pelos correios ou pela internet através do site do Inep. As provas serão aplicadas no dia 31 de agosto. É hora de conferir as ofertas do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Campina Grande. De clube, a Escola e Casa de Rádio Amadores. Criado na década de 60, o grupo de apaixonados por rádio amadorismo permanece em funcionamento e cada vez mais próximo da comunidade. É 45 anos da fundação da Escola e Casa de Rádio Amadores de Campina Grande. O último sábado para os praticantes de rádio amadorismo de Campina Grande foi dia de comemorações. No Parque da Criança, a Ecra, Escola e Casa de Rádio Amadores, montou uma exposição para comemorar os 45 anos do rádio amadorismo na cidade. Muita gente quis conferir de perto uma prática que, mesmo antiga, ainda não é muito divulgada. Hoje a Casa de Rádio Amadorismo está fazendo 45 anos da existência do Ecra. E a gente quis comemorar isso, trazendo para o público aqui no Parque da Criança, uma conscientização nova, mostrar o que realmente é o rádio amadorismo. Que não é aquela coisa jogada fora, não é uma coisa tão antiga. E que é um método de ensino, que você pode aprender muita coisa, você pode trabalhar com investigação técnica, serviços públicos, trabalhar com comunicações digitais, fonia e conversar com o mundo inteiro. Os rádio amadores começaram cedo a montagem da estação unificada, aparelhos para vários tipos de transmissão. E logo surgiam interessados em aprender sobre o assunto, inclusive sobre o fato de que o rádio amadorismo foi o precursor de avanços tecnológicos, a exemplo do telefone celular. Então aqui a gente tem uma estação, como aqui no caso que eu montei, uma estação de transmissão digital, não só transmite imagens como dados, inclusive transmissão de pacotes de internet. Aqui a gente tem a parte de rádio escuta e aqui a gente tem transmissão de fonia em VHF, UHF e HF. O quiosque do Parque da Criança se transformou em laboratório. Quem conferiu a exposição gostou do que aprendeu. Eles já me falaram que poderiam se comunicar com outras pessoas de outros países, eu não sabia não. A escola e casa de rádio amadores de Campina Grande possui 120 sócios, pessoas de várias cidades da Paraíba. E se enganam os que pensam que rádio amadorismo é uma prática só para pessoas com idade avançada. Entre os sócios estão praticantes de 10 a 80 anos. Mas será que todos entendem como funciona o rádio amadorismo? Na verdade, para muita gente, a base dessa prática não é conhecida. Daí o interesse dos adeptos em divulgar. Bom, qualquer pessoa a partir de 10 anos de idade pode se tornar rádio amador ou rádio amadora. A escola de rádio amadores oferece toda a infraestrutura de laboratórios, de eletrônica, telecomunicações, sala de aula e principalmente uma equipe de rádio amadores, que são os professores treinados para atender aos colegas e colegas que queiram se tornar rádio amadores. O rádio amadorismo atua em diversas modalidades. Competição, investigação técnica e até atendimento à comunidade fazem parte dessas variações. Na próxima eleição, no mês de outubro, a gente já está se preparando para montar toda a equipe, a parte de rádio amadorismo, como a diretoria social também, montar as equipes de rádio e dessa forma ajudar a justiça eleitoral. As recentes tecnologias, a exemplo da internet, não enfraqueceram o rádio amadorismo. Hoje são novas ferramentas para a prática. Prova de que boas técnicas podem ser mantidas ao longo das gerações. 3.30 para manter aqui, marcar a presença aqui nessa comemoração. Um abraço e até logo mais. Ok, QSL, um abração. Um abraço e um abraço. ... Obrigado.